Olá, eu sou a Bel Pessy, sou uma apaixonada pela vida e tô aqui com mais uma dica do caderninho da Bel. A dica de hoje é sobre como você consegue tocar as pessoas com algo que pra você é possível fazer. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Eu constantemente acabo caindo numa situação que alguém faz algo legal pra você e daí você quer retribuir. Só que, às vezes, a gente quer tanto retribuir que a gente fica naquele loop infinito de pensar como que eu retribuo, como que eu retribuo, só que daí você quer fazer algo grande e você não tem como fazer algo grande. Daí fica na sua cabeça por um tempo, o tempo vai passando, como você não faz, você fica magoado que você não fez e daí você quer fazer algo ainda maior, só que daí você não tem como fazer algo ainda maior e fica nessa trava infinita, tá? E eu quero evitar essa trava, quero que você também evite essa trava de não fazer nada porque quer fazer algo grande. E algo grande não é necessariamente algo que leva tempo ou que seja caro. Algo grande é algo que toque o coração da pessoa. E aqui que tá a sacada, muitas vezes, a melhor maneira de realmente tocar alguém é por alguma coisa que você consegue fazer com carinho. Alguma coisa manual, mas simples, que pode tocar muito alguém. Em tempos de internet, aquilo que é manual toca muito as pessoas. Se eu tô falando uma cartinha simples, ou se você sabe desenhar um desenho, ou se você sabe escrever poemas, um poema, pode ser alguma coisa que pra você é natural que você saiba fazer e pra outra pessoa tem um valor de ela perceber que você parou, fez alguma coisa que você teve que colocar o seu coração naquilo e assim você acabou tocando, seja pra agradecer ou retribuir, ou seja num primeiro momento mesmo, sem ter que retribuir nada pra mostrar que você se importa. Eu tô até com alguns exemplos aqui, eu quero mostrar pra vocês. Porque algumas pessoas me tocaram muito dessa maneira. Então, peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Primeira coisa, eu adoro caderninho. E olha que lindo esse caderninho que fizeram pra mim. Então, assim, dream, I'm a dreamer, I'm strong, muito bonitinho. Então, assim, eu nem sei na verdade se foi feito à mão pela pessoa ou se ela encontrou feito, mas pra mim tem o mesmo valor que ela tivesse feito. Porque ela pensou exatamente nas coisinhas que eu adoro, sabe? Nos temas que eu adoro. Então, olha que lindo, coisa maravilhosa. É um aluno meu, o Pablo, muito fofo, muito figura. E isso daqui é até um projeto que ele tá começando. Então, assim, faz parte até do teste do projeto dele. Como eu fiz aniversário, ele me mandou umas caixinhas pra doce customizadas. Tipo, dos Minions. Então, repara, como às vezes é uma coisa que ele já tava querendo testar. Ele precisava fazer de qualquer jeito. Mas ele fez com um tema que a minha equipe gosta, que eu gosto. E mandou com todo carinho. Fez uma historinha que os Minions foram atrás de mim. Então, assim, repara como pra você retribuir alguma coisa ou até mesmo agradecer pela primeira vez, você pode linkar com algo que você sabe fazer ou que você já tava há algum tempo querendo aprender. Tenho várias outras coisas. Eu tenho uma lista de gente pra mostrar. Eu vou mostrar só alguns mais. Isso daqui também que me tocou muito, muito, muito. Fizeram um livrinho com várias mensagens de gente ao redor de todo o Brasil com fotos sobre o meu aniversário. E, meu, incrível. Ao redor do Brasil e fora do Brasil. Cada um pegou, pôs um recadinho e tal. E daí fizeram o livro. E tem até uma arte linda aqui, ó. Feita com a carinha das pessoas que fizeram as mensagens. Qual é o meu ponto? Meu ponto é, se você quer agradecer alguém, você fica batendo cabeça, pensando como que eu posso mostrar que essa pessoa é especial pra mim ou como posso retribuir alguma coisa especial que essa pessoa fez. Uma maneira boa é pegar alguma coisa que você saiba fazer. De preferência manual. E fazer, né? Eu acho que é o poder do artesanato pra mostrar que você se importa. Porque aquilo que é mais artesanal, você teve que parar pra pensar. Você pôs sua mão. Você colocou seu coração. Então, isso é muito legal também. E toca a pessoa fazendo algo que você saiba fazer ou que você já queria aprender há algum tempo. E não precisa ser tão complexo como algumas coisas que eu mostrei aqui. Uma cartinha a mão já toca pra caramba. Tá valendo uma cartinha. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Né? Quer ver? Quer ver aqui o bonitinho? Uma cartinha que eu recebi também. Escrita a mão. Já faz toda a diferença, sabe? Em tempos de internet, em tempos de tudo digital, tinta faz você se sentir rainha, né? Então, essa é a dica do caderninho. Se você quer mostrar alguém que foi especial pra você, tocar alguém, retribuir de alguma maneira, não fica infinitamente tentando criar. Pega uma coisa que você saiba fazer e pode ser escrever uma cartinha a mão e surpreende a pessoa com algo que no mundo digital normalmente tá mais raro. Essa é a dica de hoje do caderninho. Você tá se perguntando, poxa, Bel, curti. Quero me aprofundar mais porque parece que isso é uma maneira legal de criar oportunidades. Eu tenho um curso sobre criação de oportunidades, se você acessar www.cursocriandooportunidades.com.br você pode deixar o seu e-mail pra saber quando vem a próxima turma. E se você tá se perguntando, gostei, como que eu posso treinar o meu olhar pra ter um olhar de caderninho também? Bom, a primeira dica é simples. Começa um caderninho. Segunda dica, se você já tem um caderninho, divide alguma história do seu caderninho comigo. Eu vou adorar ler essa história. Pode até comentar aqui no vídeo. Terceiro, se você aprendeu alguma coisa nesse caderninho que algum amigo seu pode usar ou que você acha que pode repassar pra alguma turma sua. Passa a dica pra pessoa. Não precisa nem falar que você aprendeu comigo, porque eu quero que você passe adiante a dica porque quando você aprende, você... Quando você ensina, você aprende. Tá bem? Outra dica. Tem alguns sites que eu tenho que podem ajudar bastante com essa visão. fazenova.com.br F-A-Z-E-N-O-V-A.com.br super ajuda a abrir sua cabeça em relação a um modo de pensar diferente. www.livrosdabel.com.br você baixa gratuitamente meus livros. belps.com.br barra quero bel você faz parte de um mailing que pensa de forma diferente também. E www.caderninhodabel.com.br e você acessa esses caderninhos. Inclusive, o caderninho tem em vários lugares. O caderninho tá no Facebook. Caso você esteja vendo o caderninho pela página BelPest do Facebook dá like, comenta, marca seu amigo, comenta alguma história, compartilha. Vou adorar que você espalhe essa mensagem. Caso você esteja vendo pelo YouTube que tem o canal Caderninho da Bel mais de 50 mil assinantes, bem legal. Você pode ir lá dar joinha, comentar, assinar o canal pra receber os próximos caderninhos. Tem no podcast da Bel também se você não tá assinando esse podcast vale a pena acessar o podcast. Então você consegue baixar pelo aplicativo podcast se você tem iPad ou se você tem iPhone. Pelo podcast Republic se você tem Android. Pelo aplicativo Cast se você tem Windows Mobile. Ou se você quiser acessar pelo site podcastdabel.com.br você pode acessar o podcast da Bel também. Você consegue encontrar o arroba caderninho da Bel no Instagram com várias artes bonitinhas de sacadas que a gente tira do caderninho. Temos também a memória de transmissão caso você queira receber esse caderninho diretamente no seu telefone. É só mandar uma mensagem falando quero participar do caderninho da Bel pra 11 97513 7417 11 97513 7417 E se você quiser treinar o seu inglês vai lá no Facebook procura a página BelPass English Version que você tem esse mesmo conteúdo do caderninho aqui em inglês pra você treinar o seu inglês. E claro se quiser ficar ligado em tudo o que acontece acesse por belpass.com.br ou então por todas as mídias sociais eu sou BelPass em todas as mídias em Snapchat em Periscope em Instagram em Twitter tudo e se você está se perguntando quem é essa maluca que está aqui falando com vocês eu sou a Bel eu tenho quatro negócios eu tenho uma startup de educação que é a fase nova que eu já mencionei aqui eu tenho uma startup de tecnologia que é o BDream BDream.me eu tenho uma agência que se chama Figurinhas tanto de mídias tradicionais quanto mídias digitais e eu tenho uma editora que se chama Encla E-N-K-L-A e se você quiser você pode procurar mais sobre esses negócios aprender mais e eu te agradeço por você estar curtindo o caderninho se você quiser sugerir algum tema ou compartilhar uma história comenta aqui que eu vou adorar ler ou manda pra meu caderninho arroba caderninho da Bel ponto com muito barriga eu vou gostar muito de ler também pelo e-mail um abração fique bem e eu vou gostar de ler e eu vou gostar de ler